Olá, eu sou a Elisabeth Reis, sou consultora de imagem, etiqueta e protocolo e vivo aqui no Qatar desde 2006. Fui convidada pelo Comitê Organizador do Mundial para ser fã-líder aqui no Qatar de todos os fãs da seleção portuguesa. Já somos um grande grupo de fãs da seleção aqui no Qatar, de várias nacionalidades, todos com muito amor à nossa seleção e ao nosso Cristiano Ronaldo, esse grande jogador e embaixador. E aqui o meu papel é esse mesmo, é de juntar todos os fãs, todos aqueles que gostam da nossa seleção e também preparar para receber todos os fãs da nossa seleção que vêm até ao Qatar. Muitas as atividades que já realizámos e que vamos realizar. Fazemos encontros, toda a gente veste as cores, toda a gente traz as bandeiras e fala sobre o amor à nossa seleção. Fazemos também visitas a estádios, fazemos vários jogos e brincadeiras, fazemos pequenos campeonatos e eventos de contagem decrescente até ao Mundial. São muitas as ativações que temos planejadas. Os tópicos aqui na página vão ser muito diversos, todos com o objetivo de informar todos aqueles que vêm ao Qatar pela primeira vez. Temas como o que vestir, o que comer e onde comer, o que visitar, temas como transporte, raia card, acomodação, enfim, vai ser um 100 número de tópicos que vamos poder divulgar aqui. Muito fácil pertencer ao Grupo Portugal Fans Qatar, só tem que nos apoiar seguindo nas nossas redes sociais. Se estiver por cá participando nos nossos eventos, se estiver longe, likes, comentários nos nossos posts e divulgação. Somos tantas nacionalidades, todos com o mesmo amor à nossa seleção. Essa união faz e marca a diferença. E depois, obviamente, informação em primeira mão, qualquer ativação, qualquer evento é informado primeiro no Portugal Fans Qatar. Podem interagir connosco enviando os vossos comentários ou perguntas aqui para a página ou para as redes sociais.